Informação muito mais informação Novelas, resumos, bastidores, notícias da TV Este é o seu lugar Síria É dia de alegria e celebração para a família Faik O bombardeio transforma de uma hora para outro destino dessa família estruturada e bem-sucedida em pesadelo Com a casa em ruínas e a cidade de Farduz em guerra A jovem estudante Laila com seu pai Elias, a mãe Missad e o pequeno Khaled São forçados a deixar a Síria em direção ao Líbano Para fugir do conflito e ter a chance de tratar o menino gravemente ferido De posse do pouco, que lhes restou em dinheiro e pertences Os Faik vão parar num campo de refugiados em Beirute Onde Laila troca olhares com Jamil Zarif Que está no campo acompanhando o patrão E o cheque Aziz Abdarla, em busca de mão de obra para suas empresas Mas, assim como Jamil Aziz também se interessa por Laila e acostumado a comprar tudo o que deseja Oferece ao pai da jovem um contrato de casamento que pode salvar sua família da pobreza Elias recusa a proposta Mas o estado de Khaled se agrava E Laila aceita o compromisso em troca do tratamento do irmão Contudo, logo após a cerimônia A jovem fica sabendo que o irmão não resistiu à cirurgia Laila então, deixa a mansão do cheque na noite de nupces antes da relação praticada Com a família traça um plano de fuga para São Paulo no Brasil Onde os Faik tem parentes Desconhecendo que a esposa fugitiva do patrão É justamente a mulher por quem se apaixonou no campo de refugiados Jamil é surpreendido pela missão de embarcar num navio com destino ao Brasil Para trazer de volta para Beirute a mulher que Aziz acredita ser sua propriedade Antes, porém, de subir a bordo Jamil descobre que essa mulher é Laila A paixão intensa e inesperada que une o casal é maior do que o compromisso que ele assumiu Que foi casar-se com a ardilosa Dalila, a filha preferida de seu patrão Conflitos e uma perseguição do passado Serão alguns dos desafios do casal Laila e Jamil que desembarca em São Paulo Para tentar viver o amor que os unificou ainda no Oriente Médio Em abril dia 2 estreia De Thelma Guedes e do Karachid Órfãos da Terra Órfãos da Terra